Olá pessoal, bem vindos a Matos Tenha, olha só, eu sou o Joselito, a Nelly está aqui, a Iva não chegou ainda, mas está bem, graças a Deus. E nós estamos aqui hoje, gente, um calorzinho, setenta e nove graus Fahrenheit, vinte e seis Celsius. Em muito tempo, o primeiro dia que eu suei bastante, eu fui pegar um feno para as cabras, né Nelly? E gente, deu uma suadeira, viu? Mas é bom, isso é bom. E como vocês viram, nós terminamos os nossos canteiros, colocamos aqui no lugar e agora a gente vai plantar, gente, vamos aproveitar para plantar uma cultura que é bem mais mais rápida, rabanetes, a gente vai plantar rabanetes. Nelly, está confortável aí? Deixa o papai pegar o rabanete. Gente, vamos plantar esses rabanetes aqui, olha, esse francês aí, ele é um compridinho e tem esse aqui, que é o Chowry Belly, pequenininho, e eu tinha o restinho desse aqui, olha. Gente, um são vinte e dois dias e o outro vinte e cinco. Então a gente vai preparar, se a Nelly deixar, a gente vai preparar aqui esse canteiro, porque, o que que a gente quer, gente? Quando é, quando é cultura de raiz, como cenoura, beterraba, rabanetes, a gente tem que, tem que ter um tratamento diferente, né? Então a terra tem que ser bem fofinha. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz aqui. Então, pessoal, nós vamos utilizar o perlite, perlite expandida, ou perlita, né? Farinha de osso, e vou usar também o famoso Epsonsal, né? O sal de Epsons. primeiro a gente vai colocar a perlita expandida, né? Ele é osso, mas não é para comer não, tá? Gente, isso aqui é para a terra ficar mais fofinha, e também para drenagem, né? Então a gente vai espalhar ela aqui, olha. eu vou usar um pacote, vou usar esse pacotinho aqui, não precisa ser tão profundo, porque a gente não está, a gente não está plantando cenoura, né? Que é uma coisa bem longa, então eu não vou aqui, atentar para, para que fique bem fundo, né? Então, a perlita está aqui, e a gente vai misturar, gente, vai dar uma misturada aqui, que é para essa terra ficar fofa, porque essa terra aqui, gente, vocês lembram que a nossa terra aqui é argila, se precisar eu ponho até mais um pouco, porque eu tenho, eu tenho ele, mas talvez não vai precisar. Bom, agora a gente vai aplicar a farinha de osso, gente, porque a farinha de osso, ela tem bastante fósforo, né? E cálcio, aqui tem um pouco de nitrogênio, mas é pouco, três por cento, três, né? Três, quinze e zero. Então, a farinha de osso ajuda nas plantas que tem raízes. Está ventando um pouquinho? Vou ser bem generoso aqui. Mesma coisa, gente, vou misturar aqui. Beleza. Vocês notaram que não, não foi falado de nitrogênio, né, gente? Depois a gente vai falar mais dele, mais o seguinte, só para adiantar, esse tipo de planta, você não precisa de aquela quantidade enorme de nitrogênio, porque é raiz. Se você der muito nitrogênio, o que vai acontecer? Vai crescer as folhas, né? Você vai ter, seja lá beterraba, seja rabanete, você vai ter bastante, uma rama bem bonita, né? Mas não vai ter raiz. Então, é isso aí. Agora, eu vou usar uma terra mais tarde, daqui a pouco vou usar essa terra, que ela tem um pouco de nitrogênio, mas é só um pouco. é mais ou menos, deixa eu ver aqui. Gente, é 0.05%, entendeu? É uma terra para jardim. Bem fofinha, que essa aqui é onde a gente vai plantar o nosso rabanete. É aqui onde a gente vai plantar. Ele vai ter, tem a cama aqui onde a raiz vai poder crescer. Eita! Nelly! O Nelly está lambendo minha mão aqui pela farinha de osso. Então, ela já tem aqui a cama, né? O fósforo, onde a raiz vai poder crescer. E a gente vai dar um pouco de nitrogênio, porque a planta também precisa. Mas isso aqui é quase nada, gente. O que vai acontecer é que depois também eu vou colocando composto, né? Quando as plantinhas estiverem maiores, eu vou adicionando composto. Então, ela vai ter o nitrogênio necessário, porque lembre-se, a gente não quer que as ramas cresçam demasiado. Então, é isso aí. Então, a gente vai colocar esse aqui também. Uma camada boa aqui. Essa terra aqui, ela vai descer bastante ainda, gente. Porque, ela não está ainda no lugar, né? Faz pouco tempo que eu fiz esse canteiro. Uma camada boa aqui. Uma camada boa. Uma camada boa. Uma camada boa. Beleza. Vou pôr um pouco de Epson Salto aqui, gente no Epson Salto a gente tem magnésio, né? Ok. Beleza. Gente, você pode fazer como você quiser. Você pode marcar com uma varinha, fazer uma linha para ficar tudo certinho. Mas eu vou colocar, vou usar esses dois dedos aqui para fazer os buracos. Depois eu mostro para vocês mais de perto, então vou fazer esses buracos aqui, um espaço aí de talvez 5 centímetros. Nada muito certinho, gente. É uma cultura que vai sair bem rápido, então quando estiver pronto para pôr tomates, então o espaço já está tranquilo. Beleza. Agora deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha aí pessoal como ficou. Está vendo? Não é nada assim tão certinho não, tá? Pessoal, nesse canteiro aqui eu vou ver se eu faço só com esse aqui, olha. Ele chama French Breakfast, café da manhã francês. Ele é bem compridinho e tem, o finalzinho dele é branquinho, tá? Então muito saboroso esse aqui. Vamos, eu vou colocar uma semente, gente, só uma semente. Porque, segundo informação, essa semente tem uma germinação muito boa. Então, esse aqui é o que dá, são 24 dias. Vou falar para vocês, nem sempre dá certo 24 dias não, tá? Às vezes passa mais. Eu vou colocar uma sementinha. Se cair mais de uma, gente, não tem problema. Nasceu duas, você vai lá e faz uma, dá uma raliadazinha. Estou fechando aqui um pouco porque teve uns que meu dedo foi bem mais forte. Então furou muito, o buraco ficou muito grande. Como eu tenho duas sacolinhas, eu acho que vai dar para fazer esse aqui só com esse French Breakfast. E aí depois, se você quiser ir fazendo para ter sempre, você pode fazer a cada duas, três semanas, você semeia outra vez em algum lugar. Claro que você tem que ter o espaço, né? Preparado. Então, beleza. Vou terminar isso aqui, aí eu mostro para vocês. Então, pessoal, agora terminei. Agora é só fechar ele aqui, ó. Com a terra em cima. Dá uma pressionadazinha para ter certeza de que a semente está fazendo contato com a terra. porque tem que fazer esse contato, senão ela vai demorar a germinar ou não vai germinar. A gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer que a gente planta, né? O homem planta, mas é Deus que faz crescer, é Deus que dá o crescimento para tudo isso, né? Tudo que a gente faz. É, aqueles dois quase deu. Faltou um pouquinho aqui, gente. É claro que se não tivesse caído dois em alguns, teria dado. Tranquilo, né? Mas sempre cai dois ou até mais, né? Isso aí não é problema. Beleza. Agora a gente vai dar uma molhada, né? Pronto, pessoal, está molhada. Agora a gente vai cobrir com um papel. Gente, você pode cobrir com qualquer coisa que você tiver aí, uma janela. Se tiver janela de vidro, coisas assim. Porque, gente, isso aqui vai ficar uns três, quatro dias até ela germinar. Aí você tem que tirar esse papel, né? Você fica olhando. Você pode pôr jornal também. Tem muita gente que põe jornal. Vocês notaram que eu deixei esse papel mergulhado aqui em uma água. Para ficar mais fácil, já ficar molhado, né? Então... Mas você pode pôr o jornal, seja lá, que papel for que você vai usar aqui em cima e molhar de novo, né? Fez isso aqui, cobriu, dobrando as beiradinhas. Você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. São várias as razões que a gente faz isso. A primeira delas é porque você quer manter a umidade por esse tempo. Para que você não tenha que estar molhando até ela germinar. Então você molhou, colocou o papel aqui, molhou de novo. Ele está aqui em cima. Ele não vai voar. E também evita que bichos venham, pássaros, né? No caso, e peguem as sementes. Gato, galile e o simba, eles vêm muito por aqui. Então tem que ter cuidado com eles. Mas é isso aí. Então eu vou fazer naquele lá. E a gente vai pedir a Deus que faça crescer, né? Porque o homem planta, mas é Deus que faz crescer. É Deus que dá o crescimento para todas as coisas. Pessoal, porque que você não pode somente jogar farinha de osso? Porque você pode jogar muito e ela tem a tendência de compactar. Então a água pega e fica aquela pasta. Então, aí não vai passar água. Não vai conseguir pegar os nutrientes que ela tem, né? Então, você tem que misturar. E como é que você sabe que a terra está boa para esse tipo de cultura? Quando você empurra a mão e a mão vai. Sem muito esforço. Então, ela está macia. Então esse é um... Você empurra a mão e a mão vai. Até onde você desejou, né? Porque, como eu falei, se fosse para cenoura. Especialmente uma cenoura maior. Uma cenoura comprida. Você teria que pôr mais. Mais embaixo. Beleza, agora vou pôr a terra. Para finalizar isso aqui. Porque aquelas criaturas já estão todo mundo olhando ali para mim. Beleza, agora vou fazer os buracos aqui. Vou plantar. E daqui a pouco eu mostro para vocês. Vocês acreditam que já são quase sete horas da noite, gente? O sol está ali ainda. Já são... E é, sete horas. Então, vamos lá. Pronto, pessoal. Terminei de plantar. Não deu para plantar essa parte de dentro aqui do arco. A minha semente acabou. Então, essa parte aí vai ficar para plantar amanhã. Quando eu comprar mais semente. Aí eu consigo terminar de plantar aí. Mas... É isso aí. Agora só nos restos pedir a Deus que faça crescer, né? É o mesmo processo aqui, a mesma coisa. Molhar aqui e depois cobrir. Gente, é bom demais colocar a mão na terra, viu? Muito bom. Então, quando os nossos tomates estiverem prontos para vir para cá. A gente... A gente... Isso aqui já está também. No ponto. De ser coelhido, se Deus quiser. Beleza, meus amigos. Olha só. Se o lugar ventar muito e por acaso você deixar secar aqui. É bom você vir aqui de vez em quando e dar uma olhadinha. Você pode pôr umas varinhas assim, né? Só para segurar o papel. Por esses três, quatro dias aí que eles vão ficar. Todo dia tem que olhar. Assim que ela começar a germinar, você tira o papel. Que é para ela crescer aí vigorosa. Com a graça de Deus. Muito obrigado você que está aí nos acompanhando. Se você acabou de chegar e ainda não se inscreveu. Se inscreva no canal. Dê o seu like, o seu joinha aí para a gente. E sai compartilhando esses vídeos aí com seus amigos, seus familiares. Sem maiores delongas, eu sou o Joselito. E esse está sendo mais um dia abençoado aqui no Homestead. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Bye.